Fala aí galera, seja bem-vinda no ar, canal Perguntas Gurinha! Negócios, mais um pra nós aí galera, mais um canal Perguntas Negócios, bora lá Paulo! E ó, como é Negócios, nós trouxemos aqui um casal, uma empresa, vou falar o nome da empresa, eu vou ter leio aqui ó, aqui é DMK Group, que eles trabalham com marcas e patentes, sabe aquela coisa que a gente acha que é uma idiotice? Ninguém dá valor? Sabe aquilo que você fala, cara que besteira, eu não sou a Disney, quem vai me roubar? Né? O guri? Mas ninguém dá valor com esse negócio de marcas e patentes. Todo mundo que tem empresa faz o seu desenho, bola o seu logo. Mas ninguém acredita que vão pegar. Ninguém acredita que vai registrar. Agora vamos falar, Roberto e Paulão, bem-vindos. Obrigada, muito obrigada pelo convite, boa noite a todos. Boa noite. Você não vai falar obrigado não, Paulo? Muito obrigado, prazer estar aqui. Caramba, Paulo! Estou um pouco tímido na frente das câmeras, mas vamos soltando aos pouquinhos. Véu, se o Thomas, se o Thomas com essa cara feia dele tá de boa, relaxa. Sabe o que é bom desse vídeo de hoje? Que nós fizemos a semana passada um vídeo sobre contabilidade, pras pessoas entenderem. Nossa, encaixa perfeito. Encaixou direitinho agora marcas e patentes. Vai ser uma coisa, uma aula, hein? Ó, então vamos lá. Eu vou perguntar pra Roberta, que já viu que é a Roberta que sabe. Ela que tem cara de quem manja. Uau! Ela é especialista no assunto. O Paulo vem junto só de segurança. Isso aí. Roberta, vamos lá. Marcas e patentes. Primeiro, bom, antes de mais nada, bem-vinda de novo. Rapidinho, de onde que vocês eram do Brasil? Só pra eu saber. Eu era vizinha do Thomas. Lá de Porto Alegre. Porto Alegre. Grande Porto Alegre. Lá de Grande Porto Alegre. Tem muitos gaúchos aqui. Sim, muitos gaúchos. Com sucesso, com sucesso. Então, é importante que as coisas boas vêm pros Estados Unidos também. Você também era ou não? Também. Grêmio, peraí, é colorado ou tricolor? Não, a colorado. Aqui eu sou gremista, ela é colorada, é um grenal em casa, tá? Vixe, Maria. Mas como dá? É a mesma coisa do corintiano casar com palmeirense, é mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Lá em casa não daria certo nunca. A rixa é maior. A rixa é maior lá. Mas, Nuguri, você sabe quem manda, né? Em casa lá. Colorada, velho. É óbvio. Vamos lá. Roberta, antes de mais nada, dá um... Explica pra nós qual que é a diferença de marca e patente quando se fala em registrar. Boa. Ok. O nome é Canal Perguntas, que vem distinguir um serviço, que é o que você tá passando informação. E patentes, então, são invenções ou melhorias funcionais. Dá um exemplo. Por exemplo... Uma patente americana, que... O sapato aquele do Michael Jackson. Aquilo foi objeto de patente. Lembra? Que ficava fixado no chão. O do Moonwalker. Pra ele fazer o movimento. Que ele fazia aquele movimento. Pra frente, pra trás. Que legal. O Michael Jackson é do meu tempo. É, pode ler lá no nosso Instagram, da dmk.group. Tem uma informação lá, tem o número da patente. E o Michael Jackson, inclusive, era um inventor. Olha que legal. Ó, ela é de cantor, de dançar o do Moon. O do Moonwalker. É legal isso. É pra as pessoas não copiarem, tá certo? Exatamente. Então, os inventores, eles protegem as suas ideias por intermédio de patentes. Tá. Ah, que legal. Então, passa. E, às vezes, ó. Às vezes, essas ideias, elas têm nome. Exemplo, a caneta Bic. A caneta Bic, ela foi uma invenção e que levou um nome? Uma marca? Mas, peraí. Uma caneta Bic foi invenção como? Na época assim? Muito. Antigamente, houve um inventor, porque a caneta, muito antigamente, ela era... Como que se fala? Esferográfica. Não, é. Esferográfica. Pena, pena. De pena. O Nankin. De Nankin. Então, alguém teve uma ideia brilhante de ser a caneta esferográfica e aí se patenteou aquela ideia, mas aquela ideia precisava, aquele produto precisava de uma caneta. De uma marca. Então, se deu um nome pra aquela invenção. E aí, se deu um nome de Bic. Que nem Bombril. Exato. As pessoas... É esponja de aço. Mas todo mundo fala, me empresta o Bombril. É, imagina você conseguir fazer uma marca. O Danone. É, então. O Danone. Qualquer tipo de iogurte. Você fala, mãe, eu quero o Danone. E não é nem Danone, ela traz uma outra marca. Exato. Mas é o iogurte lá no Brasil. O que mais que tem do Brasil? Isso daí não tem nada a ver de marcas e patentes. Isso daí... Tem a ver com o de marca, né? Não, tem a ver com marca. Que se vulgarizou, né? Na verdade, se vulgarizou. Só que as duas vezes do marketing acabou sendo... Sinônimo. Se tornando referência daquele produto. Daquele produto. É... O Xerox. O Xerox. É, não é cópia. Ah, mãe, compra um Guaraná. Que Guaraná que você quer? Eu quero uma Coca. Ué, é Guaraná ou é Coca? Lá no Brasil, falando, né? É, se vulgarizou, né? É verdade. Xerox, se vulgarizou. O Omo. O Omo. Omo não era sabão e pó. Não sei o que que é isso. Compre um Omo. É verdade. Não, era sabão e pó. Deixa eu perguntar uma coisa, Paulo. Pergunta. Vamos supor, eu tenho a minha empresa registrada na empresa de contabilidade e eu descobri que a pessoa copiou o meu logo. Eu falo com a minha empresa de contabilidade ou não dá pra falar com a minha empresa que cuida da... O logo ou o nome? Os dois. Ou eu descobri que a pessoa pegou o meu logo, independente, na tua cabeça, Paulo, o cara já fica preocupado. Achou bonitinho e copiou. Aí eu quero falar com a minha empresa de contabilidade, por exemplo, não com a empresa especializada em marcas e patentes. Eles também resolvem ou não? A gente precisa ter em mente que há uma diferença entre empresa e marca, tá? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Quem vai abrir a sua empresa nos Estados Unidos é um contador. E quem vai registrar a sua marca não é um contador. É uma empresa, um profissional habilitado... Tem que falar, somos nós. Somos nós. Somos nós, a DMK. A DMK. É uma empresa habilitada para isso. Inclusive, se tu for uma empresa estrangeira, tu precisa ter um profissional habilitado nos Estados Unidos pra fazer. Então, contador vai tratar de pessoa jurídica. E o profissional habilitado para atuar e registrar marcas vai cuidar da sua marca. É ele que vai levar a sua marca a registro. Só um gancho, tu pode registrar a tua marca... Não necessariamente você precisa ter a empresa aqui nos Estados Unidos. Você pode... Um brasileiro pode registrar a marca no nome da sua empresa brasileira ou no seu próprio nome aqui nos Estados Unidos. E uma das dúvidas que a gente teve antes do nosso vídeo, eu quero registrar a minha marca mundialmente, independente se eu só atuo no Brasil ou nos Estados Unidos, eu não quero que ninguém copie. Como que é o processo disso? Também é possível. Eu posso registrar a minha marca aonde eu quiser. Mas por país? Ou tu escolhe o país? Ou eu quero no mundo? Eu posso fazer por intermédio de um tratado internacional, que se chama Protocolo de Madrid, que inclusive o Brasil recentemente aderiu a esse tratado. Então, com um pedido eu consigo escolher quais os países que eu vou protocolar o meu pedido. Obviamente os países que fazem parte deste tratado, que financeiramente é mais vantajoso, vamos dizer assim, do que eu depositar, do que eu protocolar em cada país. Então é possível sim. Então é por país, por exemplo, a marca. Se eu vou registrar aqui o canal Perguntas aqui e não registrei na França, alguém pode ir lá, mesmo eu tendo registrado aqui nos Estados Unidos e no Brasil? Sim. Pode. Hoje a gente depositou, fez o requerimento do registro da marca do Paulo nos Estados Unidos. Certo? Certo. Se a gente não fizer, mediante o tratado, esse Protocolo de Madrid. O Paulo não tem intenção nenhuma de expandir a marca dele. Ele só quer o registro nos Estados Unidos. Ele vai ter a contar de hoje seis meses para escolher qualquer país do mundo para levar a marca dele. Então, daqui seis meses, se ele quiser levar para a França, ele pode. E a data do registro vai ser a americana. E a data... Vai ser a de hoje, no caso. Vai contar... Exatamente. Tá. Tá? Então ele tem ainda essa facilidade. Por quê? Ele vai contar com essa data de prioridade americana? Eu tenho uma pergunta interessante, Paulo. Pode fazer, por favor. Muita gente bola a sua empresa, a empresinha pequena, mesmo seja uma empresa só de internet ou publicar, acaba usando aquelas imagens que são fris da internet. Ah, eu quero pegar um logo e montar a minha empresa. Tem vários sites que tu tem logos prontos, certo? Aí tu quer registrar essa marca de um site que tu pegou, que é um logo free. Posso? Entendeu a pergunta? Eu entendi. Então, se for free, free, free... Só que eu quero registrar a minha marca agora. Então, mas tem que ver com... Daí no site eles falam quais são os direitos que você tem com aquela imagem. Mas é uma pergunta que todo mundo deve fazer. Claro. Eu penso que tu tem que avaliar se aquele logo não é objeto de registro já. Existe uma pesquisa para isso. Mas se ela está livre para eu utilizar, e aí? Mas se outra pessoa pegou aquele mesmo logo e já registrou... Ele tem preferência. Nossa, olha que louco, cara. Outra pergunta... Porque eu acho que é interessante até a gente falar o seguinte, não é obrigatório, porém, é recomendável que antes de levar a registro a sua marca, se faça uma busca de anterioridade... Boa. Para saber se aquela marca está disponível para registro. Porque isso minimiza os riscos dela ser indeferida. E também é interessante aqui, deixar consignado, que as marcas são protegidas dentro dos seus ramos de atividades. Então, existe uma infinidade de produtos e serviços e para cada produto e serviço existe uma classe de atividade. Por isso que existem diversas marcas semelhantes e idênticas. Vamos dar o exemplo aí, tintas Renner, lojas Renner, por exemplo, é para ficar fácil no Brasil. Marcas idênticas, porém, serviços e produtos diferentes. E, no caso, quem fez primeiro, não tem nenhum tipo de vontade no futuro querer... Faz de conta que a tintas Renner criou. Quando a loja Renner abriu, falou, cara, a gente não vai ser loja de... E a tintas Renner é um cavalo, né? Eu acho que era o símbolo, não é? Não vem cura, mas é um segmento, né? Mas, por exemplo, Biscoito Globo e TV Globo. A TV Globo tentou tirar o Biscoito Globo, mas não tem como. Nossa, Biscoito Globo, isso é da tua terra. Cara, isso é do Rio de Janeiro. É do Rio isso aí, cara. É do Rio? Famoso. Entendeu? Então, não tem como a TV Globo se insurgir contra o Biscoito Globo, que não é o mesmo afim. Ele não está tentando se passar por... É isso. Distintividade, totalmente distinto segmento. O consumidor não vai se confundir que uma... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, entendeu? Não se confunde. De momento que haver essa confusão, aí sim. Aí sim não pode haver o registro. E a outra coisa que eu estou pensando aqui, que vocês estão falando, eu estou pensando. Às vezes você que está ouvindo ou assistindo a gente fala, pô, tá, mas não é importante. Agora imagina só. Vou dar um exemplo. Você é uma empresa de advogado. Não importa onde. Séria. Porque você é uma pessoa séria, que faz as coisas direitinho, que não está envolvido corrupção, não está polêmica, nada. E tem um logo forte. Mesmo que só não é... Só o pessoalzinho, só a pessoa da sua cidade conhece. Aí vai um cara na internet, o cara lá da China. Ou da China, não. O cara lá do... Lá de Porto Alegre, tchê. E pega o teu nome e o teu logo, igualzinho, que você não registrou, então. Ele pode fazer o que ele quiser. E esculhamba. E por um acaso ele é um advogado. Só que esse advogado é um advogado corrupto. É um advogado que só faz besteira e acabou sendo preso. Lá em Porto Alegre. Só que você é de São Paulo. E é a tua marca, Guri, que está lá na televisão. Só que não tem nada a ver com você. Tu acaba se expondo sem participar do problema. Até explicar que focinho de porco não é tomada, Então é importante. É caro. Vamos falar. Porque pessoas como a mim, que eu falo assim, eu sou uma pessoa simples. Primeira coisa que eu imagino quando eu falo marcas e patentes. Eu imagino essas empresas Balduco, Coca-Cola, Disney. Essas empresas multinacionais, internacionais. Eu falo, então, eu sou pobrezinha, não vou pegar minha empresinha e vou fazer isso daí. Dando um exemplo, é caro para fazer isso? Paulo, o investimento é muito barato. Especialmente para quem vem, uma empresa brasileira, ou seja, de que país for, que vem empreender aqui nos Estados Unidos, que investe, que faz um aporte de capital, faz um investimento, precisa ter em mente que é necessário registrar a sua marca ou investir numa proteção de patente. Imagina a incomodação que tu tem se tu descobre alguma pessoa que tem a marca. Que já tem a tua marca, depois que você fez o investimento em diante. Imagina quanto custa isso a marca. Nós já tivemos clientes de um restaurante, por exemplo, botou a marca, estava pronto para abrir, e recebeu uma carta dizendo que aquela marca, a carta do Norte, aquela marca é minha. Ele não poderia ter usado. Ele vai brigar sabendo que... Não tem como. Não tem como. Ele tocou fora mais de 600 pratos com o logo dele, vendeu para fazer casamento grego, para quebrar. E simplesmente teve que trocar tudo, investimento mais de 20 mil dólares de prejuízo, porque ele não protegeu a marca antes, ou não veio a pesquisar se aquela marca podia ser usada. Então tá, pelo que eu estou entendendo, Guri, me explica se eu estiver errado. Se eu inventei alguma coisa, ou pelo menos que eu acho, às vezes a gente acha que inventou, aí você vai procurar e já existe. Como que faz uma busca? Tá, vamos falar que eu tenho... Eu inventei a capinha do celular, que além de carregar sozinha, ela gruda no painel do carro que dá para você falar dirigindo. Inventei. Isso é patente. Tá, como que você vai saber se alguém já tem uma capinha de celular, que carrega o celular e gruda no vidro? Mediante uma pesquisa nos bancos de patente mundial. Diferente da marca, a invenção tem que ser mundial. E tem que ser detalhado o que faz. Sim. Porque na hora da tua... Eu estou pensando, como que ela vai fazer uma busca? A gente pega o documento de patente e faz uma pesquisa a nível mundial nos maiores bancos de patentes. Isso é acesso é público? Público. Todo mundo pode ver e acessar. Claro que tem que ser, tem que ter a técnica para saber os termos, os desenhos técnicos, alguma coisa, toda a parte técnica do negócio. Um desenho específico, um desenho específico, né? Assim, a gente precisa distinguir bem o que é patente e o que é marca, tá? Isso que o Paulo referiu ali... É uma invenção. É uma invenção. É uma patente. Isso é patente. Quando eu falei desenho, é desenho do objeto. Ô Paulo, aquela cara feia lá, ninguém vai copiar. Cara, essa cara feia... Aqui, ó, tá aqui atrás de mim, aqui, ó. Essa cara ninguém tem, velho. Hã? Ninguém tem essa cara. Não, essa cara, se o cara copiar, velho, eu dou uma pensão ainda. É igual a minha mãe, eu era tão... Ela aprontava tanto que eu falei, mãe, eu vou... Se alguém me roubar assim, né? Minha mãe falou, ainda paga uma pensão para o cara que te roubar. Ô Paulo, mas assim, ó, o conceito é o seguinte, quanto mais diferente a marca ser do concorrente, melhor. Você tá muito diferente aí. É verdade. Então, eu até... Deu até o branco. Então, vamos lá. Voltando rapidinho, só para fazer... Recapitulação. Recapitulação. Se eu invento alguma coisa, eu faço uma patente. Isso. E na patente, você tem que ser bem... Como que registro? Quais são as perguntas? Eu tenho que falar exatamente o que faz? Qual que é o parafuso do tamanho? É, a gente costuma mandar um questionário para o inventor. Ele vai discriminar com detalhes toda a invenção dele. Eu vou te dar o meu segredo da receita da minha bisavó. Sim. E ele vai ter que dar em detalhes. Porque se ele não der os detalhes, ele não vai estar protegendo a invenção. Uma coisa é a fórmula da Coca-Cola. Tá lá, ó. Isso aí é segredo de negócio. Entendeu? A Coca-Cola jamais vai patentear, porque ela nunca vai revelar o segredo dela. Entendeu? Porque a patente tem um tempo depois também. Cai em domínio público. Cai em domínio público depois de um tempo, a patente. Porque a patente, ela vai ter um período de proteção. Depois que passar o período de proteção, vai cair em domínio público. Ah, você tem que fazer de novo? Não. Cai em domínio público, vai todo mundo usar. Que é o negócio das músicas de 1900, de Almeida, que você pode usar que não tem direito de nada. É isso? Isso aí, direito autoral. Putz, isso é outra coisa. É outro assunto, que é para um outro programa. E a Roberta, nós temos até um exemplo. Isso é outra coisa. Você faz o México também, direito autoral? Sim, direito autoral. Agora, diferente das patentes, as marcas não caem em domínio público, a menos que tu vá prorrogando elas a cada 10 anos. Porque elas vão extinguindo, mas tu pode, a cada 10 anos, dependendo do país, tu pode ir prorrogando. Só uma dica para o público, é o seguinte. Falando de patente. No Brasil, quando tu divulga a tua patente, vamos dizer assim, se torna público, na teoria não é mais registrável. No Brasil, existe até um ano de, vamos dizer assim, que é o período de graça que eles chamam, que tu pode ainda registrar aquela patente, mesmo já tornando ela pública, num evento, no jornal, o que for. Nos Estados Unidos, muito cuidado, nos Estados Unidos não tem esse período. No momento que tu divulgou a tua invenção... Antes do depósito. Antes de depositar lá no SPTO, tu perdeu a validade, tu perdeu a chance de depositar. Porque já se tornou público a tua ideia. Ele está dizendo o seguinte, antes de depositar a sua patente... O que é depositar? Antes de fazer o pedido? Antes de tu fazer o requerimento, tu não pode revelar ela para o público. Porque se tu revela ela para o público, tu tornou ela... Pública. Já não é mais segredo. Não é mais segredo. No Brasil, existe um perdão aí. Aqui não tem perdão. Aqui não tem perdão. Se você, o foqueiro, não aguentasse com ela, já era. Perdeu a chance. É isso que ele está querendo explicar. O importante desse vídeo, Paulo, é para orientar as pessoas. Tem muita gente vindo para cá e registrando empresas. É importante fazer. Com ideias. É fundamental fazer. Mas sabe, Paulo, que eu vou dizer uma coisa para vocês, Thomas. A gente tem recebido muito contato de empresas brasileiras que vão chegar com seus produtos e seus serviços aqui. E já tem nos procurado para fazer essa pesquisa prévia para saber se as marcas podem vir a ser, se inserir no mercado americano. Nossa, perfeito isso. Então, a gente tem recebido esses contatos. A gente tem pesquisado bastante marca. Por quê? Porque as pessoas já estão se conscientizando da importância de saber se os seus produtos já podem estar aqui com aquela marca. Porque não quer dizer que no Brasil eles já tenham essa proteção, que automaticamente terão essa proteção aqui. As marcas, elas têm proteção a nível nacional. Então, tem empresas que já têm registro de marca no Brasil há muitos anos. Mas não quer dizer que vão ter essa proteção aqui também. Claro. Então, a gente já tem feito esse trabalho. Já tem alguns meses que a gente tem trabalhado para empresas brasileiras. Que já tem... Tem planos de vir para cá. De vir para cá. Isso que eu ia falar, então. Porque nós já estouramos o tempo. Se você pensa em abrir um negócio aqui. E o negócio... Eu vou falar do... Isso é a minha opinião, tá? Eu aprendo e já dou a minha opinião aqui. O que eu quero dizer a minha opinião? O que é a cara do Thomas? Isso aqui é a minha cara. É a minha cara. Então, a minha opinião é o seguinte. Se você está pensando em abrir um negócio aqui, ou você já tem um negócio. Mas eu vou falar para você que está pensando em abrir. Antes de colocar dinheiro, entre em contato. E daqui não é jabá pago não, viu? Convidei eles porque eu achei interessante o assunto e importante para vocês. É que a gente quer educar. Você faz o que você quiser. Se quiser perder dinheiro, o azar é teu. Mas eu acho... Se você está colocando dinheiro aqui... E eles já me falaram no off. Eu não vou falar quanto vai custar. Porque esse vídeo e esse programa vai ficar gravado. Daqui de 100 anos, vai querer cobrar a mesma coisa que foi hoje. Então, entre em contato direto com eles. Muito importante. Olha se a marca ou a ideia já não existe aqui nos Estados Unidos. Quanto tempo demora essa pesquisa? Três dias. Três dias? Marca três dias. Porque não é o final do mundo. Às vezes ela fala, olha, essa ideia já funciona. Mas talvez se você colocar um ponto aqui, uma vírgula ali. Ou colocar um chifre. Se você colocar um chifre aqui em mim. Pode usar essa minha marca? Não, né? Não. Tem que fazer... Não pode parecer comigo de forma alguma. Não. Para eles poderem usar. Não. Nada como começar 100% seguro, velho. Não é só registrar a empresa na contabilidade, que é muito importante, né? Para a área fiscal. Agora, a tua marca é teu coração. É a tua imagem. Às vezes vale mais que o próprio patrimônio. A marca vale mais que a empresa. Quanto vale uma marca hoje? Quanto vale a marca Coca-Cola? Pois é. Imagina. Imagina. Entendeu? Só a marca. A marca Apple, que é a mais valiosa do mundo hoje. Eu vou pegar a marca do Guri, então. Se você pôr, eu vou terminar aqui. Eu já vou pegar. Eu vou fazer o... Kidnapping! No Brasil, logo no começo... Vou terminar esse daqui. Já estourou aqui. Mas no começo dos domínios de internet, pessoas com grana estavam comprando Mapping na época, Coca-Cola. Itaú, site. Lembra disso? Pra depois vender e aí o governo passou, que no Brasil o governo manda em tudo, né? Diferente daqui. Aí passou uma lei que você, pra comprar o domínio, você tinha que provar que você precisava, no caso, se fosse um Mapping, eu só poderia comprar o Mapping se meu sobrenome fosse Mapping ou se alguma coisa fosse muito pessoal. Não podia. Aqui não. Aqui você pode comprar o que você quiser. Tanto é que é bem difícil você, às vezes, você vai procurar domínio, parece que tudo o que você pensar já pegaram, né? Você quer deixar o teu telefone de cabeça aqui no áudio ou você quer a gente deixar... A gente vai deixar tudo anotadinho pra vocês. Posso falar? Posso falar. Posso, posso sim. WhatsApp. 321-732-2175. E não esqueça de colocar o mais um na frente. Perfeito. Paulão, obrigado. Roberto, obrigado. Valeu, valeu, Yuri. Obrigado, gente. Tudo de bom. E a gente vai se falando. Fica com Deus. Até logo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.